Música Para que a gente fosse mais ampla de capacidade de usar, 100% de lucros na marca Nós já temos as câmeras NDA O SDA usa hoje, mas não usaram É, lá na hora que está falando da NDA Mas vamos proporcionar o painel e o funcionário para tudo. Tem mais alguma coisa que ele mexe, mas...